Foi realizada uma cerimônia de premiação da Olimpíada de Matemática do Estado de Goiás. O evento foi realizado no anfiteatro da Biblioteca Central da UFG, no Campo Samambaia. Foi aqui mesmo. Foram entregues menções honrosas e também medalhas de bronze, prata e ouro. Os professores das escolas premiadas também receberam homenagens da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFG. Estiveram presentes na cerimônia representantes da Reitoria, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, da coordenação do Programa de Apoio às Olimpíadas Científicas na UFG e do Instituto de Matemática que organiza o evento. Muito bacana, né?